e bora galera aprender um pouquinho sobre úlcera genital muito bem prazer você tá chegando aqui mais um vídeo do nosso canal que a gente tá subindo dois vídeos por dia tá eu sou José Góes sou fisioterapeuta eu sou autor aqui ó do atlas clínico de anatomia pô tem uma porrada de vídeo de anatomia aqui ó se você quer aprender um pouquinho de anatomia você tá no canal certo também todos os dias meio dia sobre o vídeo de anatomia raiz mas enfim aqui a gente não tá falando de anatomia tá falando de úlcera genital tá tá mas antes da gente cair no conteúdo queria te pedir para você ó se inscrever no nosso canal gente é muito importante quando você se inscreve no canal porque a gente vê nosso canal crescendo tá a gente vê que nosso vídeo realmente tá impactando pessoas tá chegando onde é para chegar e que você tá gostando mas vamos lá vamos falar um pouquinho sobre úlcera genital cai aqui pra dentro gente olha só o que que é isso é uma infecção sexualmente transmissível primeira coisa que a gente tem que entender ela é crônica tá certo ela doença bacteriana causado pela clepsela granulomatis tá então é uma bactéria essa bactéria aqui pode provocar uma série de feridas e você pode tratar tá então é importante lembrar que ela é crônica e progressiva ela vai piorando se não cuidar ela vai piorando e pode trazer lesões seríssimos na região genital então gente é isso aqui ó você pode ficar assim tira essa tira essa imagem feia né aqui na minha frente já tô com nojo pô é para ficar mesmo tá é para ficar mesmo é para você para você olhar e para vocês poxa eu tenho que me cuidar eu tenho que eu tenho que eu tenho que eu tenho que ter bastante atenção a minha saúde essa úlcera genital gente ela é causada é por uma série de fatores dentre elas um conjunto bastante anos de flexões sexualmente transmissível então isso aqui pode ser pelo contato a bactéria né então pelo contato pode ser uma coceira você pode usar uma peça íntima de uma pessoa você pode usar uma toalha você pode usar um lençol qualquer só você pode usar o próprio o próprio vaso sanitário tá acesso até no local público o próprio vaso sanitário se você tiver um contato você pode ter você pode ter uma infecção por uma bactéria tá então aqui olha só como é que fica feio gente olha só como essas úlceras genitais elas elas realmente elas elas são progressivas e elas são crônicas tá tem que cuidar é importante que você faça o diagnóstico correto porque se esse diagnóstico não for feito de forma correta você vai estar tratando uma bactéria diferente tá ok a bactéria da sífilis é uma a da gonorré é outra a da úlcera genital é outra tudo é diferente tá certo e aqui ó quais são os sintomas lesões avermelhados com pequenas bolhas muito dolorosas tá isso que dói mesmo febre mal-estar dores no corpo e ardença urinar com ou sem retenção urinária tá então o paciente sente bastante dor paciente tem febre é todos aqueles sintomas de infecção bacteriana sabe sabe que infecção bacteriana gente gera febre né a maioria delas quando ela está em situação um pouco mais grave ela pode gerar febre aqui ó ínguas dolorosas da região da virilha você sabe o que é uma íngua gente uma íngua é um nódulo linfático você sabe que nós temos os os gândidos linfáticos que fica em algumas dobras como por exemplo aqui ó na axila é no pescoço é atrás do joelho tá certo na região aqui ó anterior do cotovelo é e na região também é da virilha tá então quando a infecção ela está instalada o sistema imunológico vai querer melhorar vai querer fazer com que a coisa funcione você tá entendendo em relação ao combate aquela doença e aí os nódulos os gândidos linfáticos eles ficam em demaciados e aí é chamar de íngua tá é a pessoa já vai estar com febre mal-estar isso aí dói bastante tá certo bom isso aqui são os sintomas de um paciente que tem úlcera genital então diagnóstico é feito através de avaliação completa para um profissional de saúde tá exame físico e teste laboratório então tudo isso aqui são as formas de diagnosticar uma úlcera genital bom gente então tem que ter bastante cuidado tá certo tem que se preservar tem que tem que ter cuidado não usar peças íntimas não usar toalha das pessoas e o tratamento recomenda se usa alguns medicamentos como por exemplo sulfato é o sulfametazol matou saxol sulfametoxazol tripimortina e azitromicina aqueles miligrama tá então assim gente veja bem é importante novamente eu vou deixar muito claro para você que o nosso canal não é o canal prescritor de medicamentos tá certo até porque ó aqui são antibióticos antibióticos você não consegue comprar sem a prescrição de profissional de saúde tá certo mas tá competente que pode prescrever antibiótico se você por exemplo conseguir de forma clandestina o medicamento desse gente pelo amor de deus como o nome já tá dizendo é clandestino não pode tá você pode estar tendo um grave e repercussão na sua saúde aí depois que você prestar tomate antibiótico aí não vai dar certo tá eu sempre digo isso mas você vai ser você vai falar assim mas o que que você coloca tá eu coloco porque assim se você colocar na internet você vai achar isso aqui tratamento de uma úlcera genital você vai achar tudo isso tá então por isso eu coloco também porque eu tô dando informação para você mas se você for se automedicar você tá sendo irresponsável até porque ó pode ser que quando você assistir esse vídeo daqui a um ano dois três cinco daqui a um mês não tem sendo mais usado isso daqui então você tem que procurar um médico você tem que procurar um canal de saúde que te ajude para que você não tome uma medicação que é indevida tá bom bom gente espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre úlcera genital queria muito que você aqui ó olhasse se está inscrito no nosso canal que às vezes a gente a gente assiste o vídeo milhares de pessoas assistem nossos vídeos por dia e elas na maioria das vezes não estão inscritos no canal eu tenho uma média de 6.500 pessoas que assistem o vídeo por dia tá imagine se todo dia se inscrevesse 6.500 pessoas no meu canal pô aí ia chegar a um milhão de inscritos muito rápido as pessoas não se inscrevem às vezes é porque não 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 lembram tá então é vem aqui se você tá inscrito se não tá se inscreve aquele aqui ó no sininho para que você esteja recebendo o nosso conteúdo grande cheiro no seu coração grande abraço Deus te abençoe assiste nossas playlists e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau